Olá, tudo bem? Bem-vindos ao AgroJornal, que hoje destaca a produção de soja. O grão lidera as exportações de produtos agrícolas. Quase 65% do que o Brasil produz é vendido para o exterior. E a guerra comercial entre China e Estados Unidos deve trazer mais receita, mais dinheiro para o nosso país. Os produtos do complexo soja, grão, farelo e óleo deverão render 38 bilhões de dólares em 2018, alta de 21% segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Já no campo, as atenções são para o plantio da nova safra. A chuva que caiu no mês de outubro ajudou a acelerar o trabalho. 46% das áreas destinadas à soja já foram semeadas. Um avanço e tanto, já que nessa mesma época, no ano passado, o percentual era de 30% e a média para o período é 28%. O primeiro levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que a produção deve se manter estável e ficar entre 117 milhões, 119 milhões de toneladas, próximo ao que foi colhido na safra passada. Já o levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é mais otimista, fala em 120 milhões e meio de toneladas. Apesar do aumento da área plantada, a Conab trabalha com a estimativa de queda de 2,7% na produtividade por hectare. E aumentar a produtividade é o desafio para atender a crescente demanda mundial por alimento. Significa produzir mais, colher mais no mesmo espaço. A agricultura brasileira tem feito bem essa lição. Há 10 anos, a produção média de soja no Brasil era de 40 sacas por hectare. Hoje a gente fala aí de 55 até 58 sacas. Mas é possível sim produzir muito mais do que isso. É o que mostra o desafio da máxima produtividade da soja promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil. Um grupo de profissionais e pesquisadores do agronegócio criou o comitê para colocar em prática no campo as mais modernas técnicas e tecnologias na produção da soja. O recordista do desafio, por exemplo, produziu quase três vezes mais que a média nacional. E início de plantio significa largada para um novo desafio, como a gente confere agora na Agroentrevista. E para falar sobre o Comitê Estratégico Soja Brasil e principalmente sobre o desafio da produtividade, a gente recebe Marcelo Abe, que é engenheiro agrônomo, é um dos membros fundadores do comitê e também diretor de marketing desse desafio aí que envolve produtores de soja de todo o Brasil. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui. Como é que foi a evolução dos números, tanto na questão da produtividade média e também na evolução desses produtores de soja que decidiram participar, melhorar a sua eficiência em campo? Quando nós começamos 10 anos atrás com o primeiro desafio, nós tivemos resultados que ficavam em torno de 85, 87 sacos por hectare. Foi feito com um grupo menor de pessoas, nós convidamos até para testar o modelo do desafio. Na verdade, é um concurso de produtividade, mas o conceito vai bem além disso aí. E durante esses 10 anos, nós tivemos gratas surpresas. No segundo ano, nós já tivemos um produtor em Paraná que já produziu mais de 100 sacos, 108 sacos por hectare. Foi fantástico. Então, ele trouxe alguns conceitos e quebrou aquela ideia que, inicialmente, o produtor tinha muito receio de falar produzir acima de 100 sacos. Então, nós conseguimos comprovar que todo o processo tem muita credibilidade, a auditoria é feita por empresas externas. Isso mostrou que era possível sonhar muito mais. Quer dizer, no segundo desafio, ele já estava produzindo praticamente o dobro, mais que o dobro da média nacional. Isso certamente chamou muita atenção e nos motivou a seguir em frente com isso. A gente está começando um novo desafio, inscrições abertas de 20 de outubro até 20 de janeiro do ano que vem. E como é que o produtor tem que se preparar, se for a primeira vez, para também participar desse grupo e tentar melhorar a produtividade dos seus talhões? Claro. Você entra no site do SESB. A sugestão é que você leia todas as regras do desafio, como participar, como se preparar para isso aí. No mesmo site do SESB tem todas as informações dos últimos desafios. Se eu quiser conhecer o que esse ganhador dos quase 150 sacos fez, entre lá dentro. Tem todas as informações, o passo a passo, o que ele usou de material de variedade, o que ele usou de defensivo, o que ele usou de prática agrícola. Então, tudo detalhado lá. E aí, pode ser um primeiro modelo para você seguir. E se é o que todos nós desejamos, que vocês aumentem a produtividade da soja na sua área comercial. No último desafio, 2017-2018, foram 5.500 inscrições, 956 municípios brasileiros, quase 2.000 produtores rurais, ou seja, a gente participando com mais de um talhão. E essas inscrições representam 10% da área cultivada de soja, ou seja, a gente poderia ter uma produtividade de soja bem maior. A soja tem um potencial gigantesco, que o produtor não pode estar acomodado a ficar feliz produzindo 50, 55 sacos. Nós não queremos que todo mundo produza 150 sacos. A gente sabe que isso é o tópico. O que a gente quer é provocar o produtor para que ele olhe para dentro da sua fazenda e tente explorar o máximo possível da sua área. Então, se ele conseguir tirar duas, três tecnologias e na área comercial aplicar e conseguir produzir dois, três sacos a mais, para nós já valeu muito ele já ter participado do desafio. O desafio é muito mais que um concurso, sabe? É uma ferramenta de transferência de tecnologia. Marcelo, muito obrigada, sucesso. E quando tiver o resultado aí do novo desafio que começa agora, a gente quer acompanhar passo a passo também. Será um prazer muito grande. Obrigada, viu? Obrigado, muito obrigado a você. Obrigado. Para você ter uma ideia, no ano que passou a safra 17-18, o campeão foi Gabriel Bonato, lá de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Ele chegou a colher 127 sacas por hectare. Entretanto, o maior recorde atingido até hoje foi da safra anterior, consequentemente, safra 16-17. O recorde foi de Marcos Seitz, de Guarapuava, no Paraná. Ele colheu incríveis 149 sacas por hectare. Para você ter uma ideia, a média brasileira está entre 56 e 58 sacas por hectare. Logo, o nosso recorde é quase três vezes maior do que a média que todos nós conseguimos produzir. E por quê? Porque, na realidade, são feitos esses concursos em áreas menores, quando, na realidade, no mundo real, as maiores áreas são aquelas que são plantadas para se fazer com economia de escala. Ainda assim, vamos usar o exemplo da Fórmula 1. A Fórmula 1 de carros, toda a tecnologia que lá está sendo utilizada, daqui a uma década vai ser incorporada nos nossos carros. A mesma coisa acontece nesse evento da máxima produtividade. Biotecnologia, novas tecnologias como aplicação de defensivo, comida telescópica, a utilização de macro e micronutrientes em áreas de agricultura de precisão. É isso que fez aumentar as produtividades. E o AgroJornal fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e te convido a seguir a gente também lá no YouTube. Olha o endereço aqui, basta curtir e rever a qualquer momento as agroentrevistas, as reportagens. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra semana que vem, com certeza, hein? Tchau!